I want you to say, uh, 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 hold on, hold on I want you to say, uh, 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 uh Longe de ser perfeito ou metade Confesso que a ideia não é tentar Porque às vezes o perfeito está em pecar E não é pra dar orgulho que digo, deixa-me explicar Muitas vezes é disso que a mente quer se lembrar Eu sou um misto de dor de cabeça e sua cura Te perdes na raiva, me ponho às pressas, já tô à procura Exalo meu medo de te perder Fragrância que põe o teu coração de manteiga pra derreter Então pandeiras e aceitas que eu te abrace Sabes que não sou de nada, se não tiver, tem meu alcance Eu tô às cegas e não deixas que eu avance Eu sou o único que queres pra escrever o teu romance Porque apesar dos defeitos, eu sou leal Escolho-te mil vezes, nem preciso sortear Se um dia eu percoar, é só tu pra bombear E a filha com quem sonhei, eu quero a ti pra nomear Eu não te faço, eu sou santinho Tanto que eu queria te ver sozinho Mas eu não aguento ficar sem o amor Não sabia que o amor só causa dor Devia ser linda se a história tá errada Eu me apaixonei por um gás que só me traga Diz que vai mudar, mas na prática não trata Eu me apaixonei por um gás que só me traga I just want you to stay And I ain't never let you go I just want you to stay For everything that I do I just want you to pray Pode parecer que não, mas eu Quero dar-te um anel E dar-te o prazer de cruzar as nuvens Pra um outro continente Praias desertas onde a gente não encontre gente Que nos queira mal Longe das toxicidades Onde a minha única ocupação é ver-te sorridente Eu sou um príncipe dos contos de fada Mas tô no raço pra manter a tua conta ocupada Terás ainda mais noites pra te pôr preocupada Eu nas ruas e tu olhando pra outra almofada É, de cada pras mensagens que eu recebo Porque só em ti quero afogar os meus desejos O meu orgulho é de pedra e eu aceito Mas é só estalar os de teus dedos que eu rastejo Não te faças santinho Tanto que eu queria te ver sozinho Mas o meu orgulho fica sem o amor Não sabia que o amor só causa dor Devia ser linda se a história tá errada Eu me apaixonei por um gás com sombra e trágua Diz que vai mudar, mas na prática não trata Eu me apaixonei por um gás com sombra e trágua Eu quero teukan Eu me apaixonei por um gás com sombra Uai, seu app de vídeos curtos.